Alô, alô Zona Leste, tá começando o show de ofertas hoje, mais do que especial, Jeep Arikanduva, Jeep Daruji Blindados e o meu parceiro de todas as sextas-feiras, as quintas-feiras, agora também no sábado, Valverde Nigris. Fala Tiago, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu. E a um sempre parceiro, sempre parceiro. Ô Valverde, esse dia eu falo que representa a figura do novo hoje, a figura do poder do digital. Eu falo que tem hoje duas situações, as pessoas que estão assistindo a transição e a mudança e aquelas que estão fazendo e promovendo a mudança. E parabéns a vocês, parabéns ao Grupo Daruji por transformar o que era físico, o que era necessariamente, em loco, algo 100% digital. E por tornar viável e possível, em parceria com a Stellantis, com a montadora que mais entrega e que é líder há mais de três anos no segmento PCD, o compromisso de todos os carros destinados ao público com direito à isenção, a pessoa com deficiência, que eu chamo de direito eficiente. Aquele que tem o seu pedido, que tem o seu IPI, que tem habilitação já especial a garantir o seu direito com a data de até 28 de fevereiro. Parabéns. E mais uma vez frisando, Tiagão, o dia é sábado, dia 13 do 3, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui, claro pessoal, com as portas fechadas, como determinou o nosso governador, mas não deixando você na mão, nós vamos estar com uma live ao vivo, dia 13 do 3, às 10 horas, a oportunidade única de você comprar o seu Renegade na condição de PCD, tá? Então você que já tem, já tá com a isenção do IPI, já tá com o laudo médico, tá com a habilitação, amigão, vai ser gerado um link, o Tiago vai colocar aí, né Tiagão? É isso aí, esse link vai te mandar direto para uma central da Ruge WhatsApp e essa central vai te perguntar, ah, qual que é a sua região? Você vai falar, pô, quero ser atendido lá na loja do Valverde. Eu quero ser atendido na loja da Ricanduva, você vai clicar nesse link, vai ser direcionado para a loja da Ricanduva, um vendedor especializado vai atender o seu telefone, vai falar com você e ele vai fazer um link ao vivo com você do carro, mostrando o carro, explicando o carro para você, sem você sair de casa. Isso só a Jeep Daruji vai fazer para você, tá? PCDD é aqui na Daruji. Ó, outra coisa legal de dizer, a galera que já tá com o IPI pronto e fala, ah, mas eu quero o Compass, eu quero o Diesel, também será parte do PCDD deste dia, atender ao público que procura o Moab, Renegade Moab, o Jeep Compass S, o Longitude Diesel, que é IPI, isenção, mais bônus de fábrica. É isso aí, mais uma vez a Stellantis não deixou você na mão, tá? Enquanto outras montadoras retiraram os veículos, cancelaram os pedidos, nós vamos colocar pedido até dia 28, dia 28 do 3, nós vamos estar colocando os pedidos atendendo... Com data até dia 28 do 2, tá? Com data, desculpa, dia 28 do 2, IPIs emitidos até 28 do 2, eu vou estar colocando pedido para vocês... No sábado. No sábado, dia 13 do 3, a partir das 10 horas da manhã, e pessoal, não perca, porque é sábado, o dia D é no sábado. Outra coisa que já foi anunciado hoje pela manhã na live, vocês acompanharam, a programação que entra, aquele que tem direito da isenção, tem um bônus garantido, por exemplo, para a linha S. Esse bônus, que passa, passa de 50 mil reais, né? Ele lhe permite comprar o carro e com essa diferença, esse delta, esse dinheiro que você deixa de pagar, pagar a sua blindagem no mais alto nível de segurança, blindagem bicarbon, em até 10 vezes. Blindagem bicarbon, parceira Taruja, pessoal, a melhor blindadora hoje, nós vamos falar do Brasil, né? É, do mundo, cara. Do mundo, né? É, porque os carros de chefes de Estado, que são exportados, os carros suecos e outras marcas, eles são feitos no Brasil. É isso mesmo. E manda esse carro para um consul, para os chefes de Estado, para que eles utilizem os protocolos todos de segurança e de originalidade. Você sabia que todo o processo carbon respeita cada dobra, cada vinco e cada molde original do seu carro? Por isso, o seu Jeep, que tem 3 anos de garantia, blindado, tem 5 anos de garantia. Os 3 de garantia Jeep e os 5 anos de garantia carbon. Então, pessoal, mais uma oportunidade de você não perder. Sábado, dia 13 do 3, a partir das 10 horas da manhã, dia 1, Jeep e Daruja de Candula, vamos estar juntos, fazendo a live, a melhor live que você já ouviu, referente a PCD. E se você não é PCD, ah, eu sou empresa, eu tenho pressão jurídica, eu tenho CNPJ, eu também quero condições imperdíveis para você, CNPJ, também. Que vão valer só para o sábado. Pessoal, tudo isso que eu estou falando é para o sábado. Para o sábado, tá ok? Por isso que nós vamos estar aqui das 10 horas da manhã e até sei lá que horas. A hora que acabar, acabou, né? A hora que acabar, a hora que tiver o último cliente, o último PCD, o último pedido para fazer. Vamos atender todo mundo, pode vir para cá. O Valver me falou uma outra coisa. Falei, pode vir para cá, força de expressão. É, digital, a loja estará fechada. É isso aí, lembrando, a loja vai estar fechada, mas nós vamos estar aqui com atendimento online, pessoal. É isso aí. Valver, outra coisa legal de dizer é que muita gente do varejo, às vezes o pessoal fala assim, pô, eu não tenho CNPJ e eu não tenho direito à isenção. Mas eu gostaria de comprar o Renegade Standard, que é aquele carro de guerra, que vocês têm uma operação fortíssima nele, sem a entrada em 60 vezes. Vamos fazer, Thiago. Eu tenho também prestações em 60 vezes. Vou fazer um cálculo aqui rápido para você. Você vai comprar esse carro em 60 parcelas sem entrada de R$ 1.990. Nossa, cara. Ó, é isso aí, galera. Se você, que é varejo, não tem isenção de PCD, não tem isenção de IPI e não tem CNPJ, eu vou ter algumas unidades, alguns chassis, a pronta entrega, também com condições imperdíveis para você que quer comprar no varejo. Ó, só para lembrar, 27012150 é o telefone da loja. O WhatsApp do Valver é o DDD11 947666292. Qualquer dúvida pode entrar em contato, mandar o WhatsApp, eu estou respondendo na hora para vocês. Não vamos deixar de falar com vocês, pessoal. O WhatsApp que a Daruja disponibiliza central está aqui no título. O WhatsApp do Valver está na descrição do vídeo. O telefone da loja está na descrição do vídeo. Lembra você, sábado é o dia. Não espere e não aguarde a segunda-feira, porque a janela de tempo com direito à isenção e a manutenção do direito à compra vai ser atendido pela montadora e pelo maior grupo Jeep do Brasil. Das Américas. Das Américas, no plural. Do Norte e do Sul. Das Américas. É isso aí. Pessoal, então, Thiagão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, irmão. Tamo junto, sábado de novo. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como todos os eventos que a Jeep Daruja faz. E eu aguardo você, amigão. Não perca a chance. Mais uma vez, 13 do 3, 10 horas da manhã. Acorda cedo e toma um cafezão. Você não vai nem almoçar. De tão desesperado, você vai ficar com as promoções com que nós vamos colocar para vocês. Sábado, 13 do 3, 10 horas da manhã. Vem para cá, vamos ter a Guaduja. E não esquece, promoção Relâmpago. A cada meia hora. A cada meia hora vai ter uma promoção Relâmpago. O Thiagão vai estar aqui bombando, chamando a gente com o link ao vivo. Você vai ficar louquinho. Maluco, 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 maluco. Jeep Daruja, vem. Vem para cá.